É isso aí pessoal, vamos lá! BRCO11, fundo de galpão logístico da Bresco. Vamos calcular nesse vídeo aqui, preço teto, usando aí valuation de Gordon, aquela formulazinha bem simples que eu já mostrei em outros vídeos também, que fique claro, tá? Vou considerar aqui algumas premissas e você não deve considerar esse vídeo como uma recomendação de compra ou venda do BRCO, tá bom? Então vou simplesmente rodar aqui a planilhinha lá do modelo de Gordon para a gente poder ver preço teto para o BRCO11, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir encarecidamente para você se inscrever, deixar o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você também não quiser perder nada do que lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que tiver alguma novidade aqui, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja. Para fechar, se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, me chama no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, eu te apresento o escritório, eu te apresento como é que funciona a assessoria aqui na XP, se fizer sentido a gente avança e daí eu faço o seu acompanhamento por aqui. Beleza? Galera, BRCO11, vamos lá, então estou aqui com a minha planilhinha aberta, tá? E aí vamos rodar aqui o modelo de Gordon para a gente poder simular aqui o preço teto, tá bom? Então, hoje, no momento que eu estou gravando aqui, dia 22 de janeiro, o fundo está ali oscilando entre 126 e 90, 127, tá? E aí vamos lá, bem próximo aqui do máximo que o fundo bateu nas últimas 52 semanas, que foi 128 e 45, tá bom? Se a gente olha o PVP, 1,06, mas é como eu sempre falo, PVP para fundo de jogo não é a melhor métrica. Fundo aí com patrimônio quase de 1,8 bi, quase 1,5 de participação aqui no IFIX e uma liquidez superior a 3 milhões de reais. Anunciou aqui também um dividendo recorde da sua história aqui, 99 centavos. Fundo, quando a gente olha aqui no histórico, pagando aqui algo na casa de 87, 87, pagou 90, pagou 95, pagou 99, provavelmente ele não deve manter essa escalada, deve ficar ali entre 88 e 90 centavos. Então, a gente vai considerar aqui como projeção de dividendos 90 centavos por cota para os próximos 12 meses. Estou pegando aqui uma consideração em cima do guidance que o fundo liberou no ano passado e em cima desse último histórico aqui, tá? Quando a gente abre o relatório gerencial do fundo, a gente vê aqui alguns parâmetros também bem interessantes, tá? E aí, para a gente poder fazer o preço teto aqui do BRCO, tá? Ele é um fundo de tijolo, a gente começa ali com um prêmiozinho de risco de 2% e daí a gente vai preencher esses parâmetros aqui. E aí foi uma planilhazinha que eu criei, tá? E aí, levando em consideração ali algumas características do fundo, a gente vai subindo o prêmio de risco. Então, para fundo de tijolo, eu levo em consideração a vacância, prazo médio de contratos e alavancagem. Se você for pegar outros vídeos meus de preço teto, você vai ver que está bem diferente aqui, tá? Então, fiz isso aqui para poder padronizar aqui o prêmio de risco em relação aos fundos imobiliários. Então, galera, quando a gente olha aqui o relatório do BRCO, tá? Hoje a gente vê que é um fundo que está aí com todos os imóveis ocupados, apesar da gente ter tido ali algumas notícias no ano passado falando de rescisões antecipadas. Então, isso aí provavelmente já vai começar a pipocar ali nesse ano. Vamos ver como é que o fundo vai conseguir desdobrar todas essas questões. A vacância, considerando todas as rescisões que foram anunciadas, ela chegaria, se eu não me engano, ali num patamar de 8%, 12%, algo nessa linha, nessa faixa de 8 a 12, tá? Mas no momento que a gente está fazendo aqui, a vacância é de zero, tá? Então, a gente vai considerar aqui na nossa tabelinha que uma vacância de até 5%. Quando a gente olha prazo médio de vencimento de contratos, a gente vê aqui um prazo médio de cerca de 4,8 anos, tá? Um prazo bem interessante, tá bom? Então, aqui é a média de vencimento dos contratos. Então, seria aqui algo entre 2 e 5, ok? E a alavancagem, vamos dar uma olhadinha na alavancagem do fundo. A gente vê que o fundo tem 34% de contratos atípicos, certo nível de segurança para o longo prazo. Quando a gente olha aqui a alavancagem, a gente vê que o fundo tem quase 180 milhões em caixa e uma necessidade aqui, uma obrigação financeira de 24 milhões, tá? Então, frente ao seu patrimônio, a gente tem uma alavancagem de 1,4%. Frente aqui ao caixa, uma alavancagem aqui também bem tranquila, bem suave, tá? Então, em termos de alavancagem aqui, a gente pode considerar uma alavancagem inferior a 10%. E aí, o prêmio de risco do fundo vai ser de fato 2%. Então, a gente coloca aqui BRCO11, tá? Média de dividendos, a gente pode considerar aí cerca de 0,90 centavos, tá? E aí, taxa do Tesouro IPCA 2035 e 2045, para a gente poder fazer uma média aqui do desconto. Então, vamos abrir aqui a tela do Tesouro IPCA, tá? No momento que a gente está fazendo aqui. IPCA 2035, 5,58, a taxa pré. O IPCA 2045, a taxa pré, 5,71. Então, vamos lá. 5,58, 5,71. E aí, a gente tem aqui o nosso preço teto aqui do lado. Então, a gente está fazendo aqui uma projeção de que o fundo vai pagar aí 10,80 nos próximos 12 meses, tá? Então, um ano de dividendos ali 10,80. Vamos descontar essa projeção a 5,65, que seria a média aqui do Tesouro IPCA 2035 e 2045 e considerar o prêmio de risco baseado nessas premissas. Então, a gente teria aí um preço teto sem margem de 141,27. Só que quando a gente olha, comparando aí com o máximo das últimas 52 semanas, a gente vê que o fundo nesse preço teto ficaria muito acima, o preço teto muito lá em cima, em relação ao máximo das 52 semanas, tá? Então, a gente pode considerar aí uma margem de segurança. Se a gente considera uma margem de segurança aí de 10%, a gente teria aí um preço teto de 127,14. Comparado com a cotação, essa aqui é a cotação em tempo real, tá? Comparado aí com a cotação do fundo, a gente está praticamente encostado ali no preço teto. Se você aumenta aqui a margem de segurança, coloca aí 15%, a gente tem aí um preço teto de 120, tá? Comparado com o preço atual do fundo, a gente já estaria com o fundo mais caro. Então, se você é um pouco menos restritivo aqui na margem de segurança, você vê também que está com pouquíssima margem. Então, também, considerando essas premissas e considerando essa margem de segurança, a gente está com pouquíssima margem aqui de compra para o BRCO nessas premissas. Beleza? Então, que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo. A ideia aqui foi mostrar, na prática, o cálculo aí do modelo de Gordon para o BRCO, tá? E aí, fique à vontade para tomar aí as considerações que você achar pertinente, para fazer a tomada de decisão que você achar pertinente, ok? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça o pedido que eu fiz aqui no início, deixa aí o teu like, se inscreve, clica no sininho para você não perder nada. Se você tiver interesse na minha assessoria, pode me chamar no Instagram, que daí a gente conversa. Beleza? Então, preço teto do BRCO calculado aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço!